Daqui a pouquinho chegando no posto aqui, aqui vai o cartão de vacina, CPF e o cartão do SUS aqui ó, vou levando o que pediu né, de preferência é isso aí, então agora nós vamos indo, nós não, eu só, vou indo aqui, quase chegando no posto, quase chegando. Tomar a vacina do coronavírus, então já estou se aproximando aqui do posto de saúde aqui ó, de Vila Esmeralda, aqui ó, o posto de saúde, a unidade básica de saúde da vida aqui ó, acabei de chegar, tomar a vacina contra o coronavírus, é isso aí, acabei de chegar. Tchau.